Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Turma, bora falar sobre a rodada de hoje da Copa do Mundo de Basquete, né? Tivemos oito jogos rolando nessa manhã, tivemos grandes performances individuais, inclusive os dois jogadores do meu Oklahoma City Thunder deitaram, deitaram na rodada de hoje e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos, tá bom? E também irei falar sobre as seleções que se classificaram já para a segunda fase do Mundial, tá bom? Antes, só peço para que você deixe o seu like, que é muito importante, e peço também para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Bora começar o vídeo falando sobre a vitória da Austrália para cima do Japão, né? A Austrália venceu por 109 a 89, muito por conta da grande atuação do Josh Gidey, né, cara? O Josh Gidey guardou a sua melhor performance para a última rodada da fase de grupos, né? Ele marcou 26 pontos e distribuiu 11 assistências e foi o grande nome dessa vitória australiana por 20 pontos, né? A Austrália não teve dificuldades, o Japão não gerou dificuldades para a seleção australiana, que garante a sua classificação para a segunda fase. Vale destacar também o Xavier Cooks, né? O Xavier Cooks terminou o jogo com duplo-duplo de 24 pontos e 16 repotes. A Alemanha mostrou por que é uma das favoritas e venceu com autoridade a seleção da Finlândia por 101 a 75. O Dennis Schroeder foi, de novo, o destaque da Alemanha, né? O Schroeder está fazendo uma baita de uma Copa. Foram 15 pontos, 4 assistências e 2 roubos de bola para o armador do Toronto Raptors na partida, né, cara? O primeiro quarto até que foi equilibrado. A Finlândia conseguiu ser superior à Alemanha em alguns momentos, só que a partir do segundo quarto, velho, a Alemanha passou o carro. A Alemanha dominou a Finlândia principalmente no lado defensivo. A Alemanha terminou o jogo com 13 bolas roubadas e 18 turnovers forçados, né? A defesa alemã realmente é impressionante. A Alemanha fecha a fase de grupos invicta e mostrando que tem uma grande chance de brigar pelo título. E detalhe, né, a Alemanha venceu muito bem os seus três jogos sem ter o Franz Wagner nos dois últimos, né? O Wagner lesionou o tornozelo, não jogou os últimos dois jogos e mesmo assim a Alemanha venceu com muita autoridade, né? Realmente vale a pena ficar de olho nesse time alemão e vale a pena acompanhar o Dennis Schroeder. Porque esse cara no basquete FIBA é uma experiência diferente. É uma experiência diferente. A Lituânia venceu a seleção de Montenegro por 91 a 71, né, cara? O primeiro quarto foi bem equilibrado, né? Tivemos um jogo bem disputado no primeiro quarto. Só que a partir daí só deu Lituânia. Mesmo não tendo um Valentinas brilhante, a Lituânia venceu bem. O destaque individual foi o Yoko Baites, que marcou 19 pontos, pegou 5 rebotes e distribuiu 6 assistências. Pelo lado da seleção de Montenegro, Nicola Vucevic foi de novo destaque. 19 pontos para o pivô do Chicago Bulls. A República Dominicana terminou a fase de grupos invicta e venceu a seleção angolana por 75 a 67. Mesmo sem ter uma performance brilhante, né, os dominicanos conseguiram se impor para cima da Angola, venceram sem muitas dificuldades e avançaram para a segunda fase, né, cara? O Carlton e Towns, inclusive, teve um jogo extremamente discreto. Foram apenas 8 pontos marcados em 15 minutos em quadra. Então, assim, a República Dominicana mostrou a força do seu coletivo. De novo, não foi brilhante, mas fez o suficiente para se classificar. O Egito passou carro na seleção mexicana, venceu por 100 a 72, né. O jogo foi resolvido no primeiro tempo, né. O Egito foi para o intervalo com a parcial de 59 a 35, velho. Realmente foi uma dominância muito grande da seleção egípcia. O destaque foi o Erap Salé, que marcou 22 pontos e distribuiu 10 assistências na partida. A seleção francesa, que já estava eliminada, terminou a fase de grupos com uma vitória, né. Venceu pelo menos um joguinho, mas vou te falar, hein. Não foi fácil, não. Foi difícil, né. O Líbano gerou muitas dificuldades para a França, mas o time francês, com um bom quarto período, venceu por 85 a 79, vale destacar o Evan Furnier, né. O Furnier marcou 17 pontos, ele que foi um dos poucos jogadores franceses que não sofreram críticas, né. Porque ele entregou, né. Não dá para o torcedor francês reclamar do Furnier. Ele entregou. Entregou bons números, entregou boas atuações. Então, ele terminou, né, a sua participação na fase de grupos com mais um bom jogo. Pelo lado libanês, vale falar do Ael Araki, que marcou 29 pontos, né. Ótimo jogo do número 20 do Líbano. A Itália venceu a Filipinas por 90 a 83, muito por conta de um ótimo segundo quarto, né. O jogo foi pegado, só que no segundo quarto, a Itália foi muito bem e foi onde o time abriu vantagem, né, cara. Destaque da vitória italiana foi o Simonifão Pecchio, que marcou 18 pontos, mas vale falar também do Marco Spitzu, que marcou 13 pontos e distribuiu 9 assistências. Pelo lado filipino, Jordan Clarkson, né. Jordan Clarkson teve mais um jogo de mais de 20 pontos. Foram 23 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Para ele, uma pena o Jordan Clarkson não ter conseguido levar a Filipinas mais longe, né, porque é um jogador que no basquete FIBA cresce muito e eu queria ver mais do Jordan Clarkson na Copa. Mas, infelizmente, não deu para ele e para a seleção filipina. E, para fechar o vídeo, vamos falar sobre mais uma grande vitória da seleção canadense. O Canadá, que hoje, na minha opinião, é o favorito ao título, venceu a Letônia, que eliminou a França por 101 a 75. Mas, eu vou te falar uma coisa, o começo do jogo foi mal, galera. Tive que dar uma pausa porque começou a chover e a janela do meu quarto estava aberta. Então, se eu não tivesse pausado o vídeo, teria acontecido uma inundação na minha residência. Então, tive que pausar por um bom motivo. Acredito que vocês entendem a minha situação. Você que mora sozinho, sabe como é chato acordar e ver que a sua casa ficou inundada por conta de uma janela aberta. Então, é isso. Como eu estava falando, o Canadá venceu bem a Letônia, 101 a 75. Só que o começo do jogo não foi muito bom para o Canadá. O primeiro quarto canadense foi muito ruim. A seleção canadense estava totalmente desconexa no primeiro quarto e a seleção da Letônia mandou bem demais. O primeiro quarto da Letônia foi muito bom. O time teve uma ótima defesa. A defesa da Letônia foi bem forte. E no ataque, movimentou bem a bola, escolheu bem os arremessos e terminou o primeiro quarto vencendo por 23 a 13. Então, assim, o primeiro quarto foi duro para a seleção canadense. Só que, a partir do segundo quarto, as coisas melhoraram. No segundo quarto, o Canadá conseguiu reagir. Kelly Olinic e o Alexander Walker foram muito bem no lado ofensivo. Deram um bom ritmo para o ataque canadense. E com o Shai começando a aparecer mais, começando a criar mais espaço, a ter um volume de pontuação maior, o Canadá conseguiu virar o jogo no finalzinho, inclusive com uma bela bola do RJ Barrett. E foi para o intervalo com um pontinho de vantagem. E, depois do intervalo, aí foi atropelo canadense, né, cara? No terceiro quarto, o Shai foi simplesmente mágico. Só no terceiro quarto, isso é bizarro, velho. O Shai marcou 16 pontos com 7 de 9 nos arremessos de quadra. Cara, foi impressionante o que o Shai fez no terceiro quarto. Ele meteu um crossover no terceiro quarto, que deixou o jogador da Letônia no chão, velho. Foi assim. Foi o terceiro quarto absurdo e o Canadá conseguiu uma parcial de 24 a 15. O Canadá meteu 24 a 15 no terceiro quarto, assumiu a liderança do jogo, assumiu o controle do jogo e a seleção da Letônia sentiu o golpe, né, sentiu o golpe e simplesmente derreteu no quarto período, né. A Letônia não teve resposta nem para o ataque, nem para a defesa do Canadá, que inclusive engoliu a Letônia. E com a parcial de 34 a 18, o Canadá amassou e garantiu a sua terceira vitória na fase de grupos, né. O destaque da vitória canadense foi o Shai Gilgues Alexander, né, o menino do Oklahoma Street Thunder, o meu menino, o meu franchise player, marcou 27 pontos, pegou 6 rebotes e distribuiu 6 assistências. Mas uma grande atuação do Shai, que é, na minha opinião, ao lado do Luka, o melhor jogador da Copa do Mundo de Basquete. Eu ainda acho que o Luka é o melhor, tá, entregou mais, só que o que o Shai fez, principalmente contra a França e contra a Letônia hoje, foi impressionante, impressionante. Vale falar do RJ Barrett, que não estava jogando tão bem na Copa, só que nesse jogo ele foi bem. Foram 22 pontos, sendo que 15 foram só no segundo tempo. Então o RJ teve, finalmente, uma boa atuação. Então, esses foram os jogos que rolaram hoje, né, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, né, foram 8 jogos. E tá na hora de falar sobre as seleções que se classificaram pra segunda fase da Copa. No grupo A, República Dominicana e Itália se classificaram. No grupo D, Lituânia e Montenegro avançaram pra segunda fase. No grupo E, Alemanha e Austrália, Alemanha líder do grupo. E no grupo H, Canadá e Letônia se classificaram. Letônia se classificou em segundo lugar e tirou a França, meus amigos. Amanhã, os outros classificados serão definidos. O Brasil precisa ganhar da costa do Marfim pra se classificar. Então, vale a pena acompanhar a rodada de amanhã da Copa do Mundo de Basquete, que já tá, ó, se afunilando. Já tá se afunilando. Bom, o que que você achou da rodada de hoje? Qual que foi o grande destaque individual da rodada de hoje? Foi o Shai? Foi o Josh Gidey? O Shirolder também fez um puta de um jogo. Então, comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E, ó, recadinho importante, tá? Nessa terça-feira, hoje, né, a partir das 4h40 da tarde, eu estarei ao vivo aqui no canal para transmitir o jogo entre Praia Clube e Minas, né? Jogo válido pela fase final da LDB, meus amigos. Então, você que tá acompanhando a LDB aqui no canal nos últimos meses, tem que conferir. Tem que conferir o jogo de hoje. A partir das 4h40, estarei ao vivo. O link da transmissão estará na descrição aqui do vídeo. Então, não perca a transmissão de hoje, que vai ser bem bacana. O jogo promete ser muito bom. Então, conto com a presença de vocês. Fechou? É isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.